Queria também ter, Barone Love Park Pô, pô, olha quem chegou, tomando de assalto o filme nós Aê, caralho, e aí? O meu nome é MC Tato Por que Tato? Tato, por causa que meu nome é Otávio, eu desde pequeno minha família me chama de Tato Ainda bem que é Otávio, não Otávio Todo mundo faz essa piada, na moral, já cansou Piada de tiozão, né? Piada de tiozão E aí, garoto O que é o seu namorado que você vai apresentar pra mim? Nas ideias desse cara É outro? Nas ideias desse cara É, isso Aquela que o bolo não tem Eu cantei agora Menina em gozo Vai produzir, quer produzir Quando ela joga à toa Eu logo me cantei Bunda avassaladora Por ela me apaixonei O fogu é rainha do bar Se faz sim, eu sou o rei Ó, ó Foi na frente do paredão Foi na frente do paredão Quanto o grave fez Bumbum dela no chão Foi na frente do paredão Foi na frente do paredão Quanto o grave fez Essa é a hit, hein? Bumbum dela no chão Galera, namora alguém Que te olhe como o Gabi olha pra ele Barone Memes Barone Memes Barone Memes Novo casal Novo? Isso dá doido? Não, não Eu, Barone Gente, vai me seguir lá no Instagram Qual é o seu Instagram? Não, meu Instagram é MC Tato Vai estar com a bandeirinha do Brasil Vocês vão conseguir ver É isso Ele faz o marketing dele, né? Tá certo Canta aquela lá Que todo mundo fala Que parece que é a do Teteu Qual que parece que é a do Teteu? A do Corolla? Só a bunda pra lá Munda pra cá Sobe o barulho do mar O baileu Boca no pote A gente copa na mão Desde a plataforma O Guarujá Senhora que eu vou encostar Igualzinho, né? Você fala com ele? Só a bunda pra lá Munda pra cá Sobe o barulho do mar O baileu Boca no pote A gente copa na mão Desde a plataforma O Guarujá Senhora que eu vou encostar Que hoje Quer revir na praia O pai tá viradão É, estamos aí com o MC Tato A gente Manda a filha Me deixa divulgar meu canal Gente, se inscreve no meu canal Era só isso Como que é o seu canal? Canal dele Então, você tem que falar Vai que tem gente que não sabe quem é Na rede Só daqui é um monte Mexer aí Adobo Aê, mandraquinho sim que eu tô lá Sim, você, o Harry Tô mesmo? Sim Caralho Você é louco Marcia E esse aqui? Quem que é esse aqui? Não vem de ser? Vem Ele é... Canta aí, menor Ele é tímida, é? É, ele é tímida Vai, canta aí, canta aí 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 Caralho Caralho É, ele é... O marrodão, ele, né? É, e a voz dele é grossa e tem só 16 anos Eu posso fazer aquelas cenas de filme que tem o mano bonitão? É que o meu caminhar era grande, dava pra fazer... É, é, tô falando que é seu namorado Então... Já gostava, é com o Naçu Só pra eu ver se você gosta da cultura Poxa, parça, eu preciso de uma cantada, parça Eu não sei... Calma, deixa eu ver Tô falando que... Tô falando que não é Eu tô apaixonado na Duda Calmon É, mas a Duda namora A Duda namora, parça E usa bojo Ai, a gente tá com a mania falando que eu uso bojo Já te falei, galera Não, olha, o Duda Calmon Bota isso, tchau Ele falou assim, é puro bojo esse aí Obrigada, eu preciso de uma cantada Se eu conseguir uma cantada, eu ganho a selinha Oi, oi, mas ninguém falou que ia ter a selinha aqui Não, olha o que Ela quer Nossa Ó a menorzada, mano Quase Não A menorzada Como se ele fosse adulto, né? Como você tem? Ele tem guardiação Ele tem guardiação Ele é adulto Tipo, ele é uma malinha, ele, né? É, uma malinha, né? É, uma malinha, né? Vai, vai Vai Aonde que vence lâmpada aqui? Aí, vou falar Nossa, eu não vou falar Porque eu preciso deixar bem claro que eu amo você Que bosta Não, 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 não Ô, o Celinho, o Celinho, o Celinho, o Celinho Não, por quê? Gente, eu tô aqui, não sei Não, tem que ser uma melhor, Marcia Essa daí não vai, não O que? Não, a melhor? Não, a melhor? Eu não sei a melhor, Marcia Por favor, você tá regoso Então vai ficar sem, irmão Não, não, não É só ir na... Vixe, ele vai ser aqueles moleques Só porque é bonitinho Ele vai chegar nas minas Achar que as minas tem que beijar aí Não, eu não Vai ter umas minas que não vai te querer não, viu? Beleza, né? Tudo não, viu, Bobão Tá Você me dá um beijo Eu preciso... Como que é? Por que eu não dá um beijo pra vocês dois? Ah, tá, verdade, verdade Pra você me dar um beijo Eu preciso do seu sorriso E na minha atitude Ela segurando o sorriso Mas eu disse que foi graça de tão, menino Ela deu o sorriso Ela deu o sorriso Ela segurou agora? É, parça, não É o justo Hoje você não arrumou nada Ah, parça Ah, tudo é parça Desculpa, parça É mania Parça 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 Canta uma musiquinha, pelo menos Só pra finalizar A busca é... Uma romântica pra ela Parça, eu tô terminando essa Pode contar? Canta aquela lá Queria tá navegando Não, você vai falar essa música agora Queria tá navegando E te contando E te falando O tanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Olha só E aí, Gabi? Você tem que decidir quem que você quer, né, irmão? Não, ninguém Não, ninguém Eu sou... Ó, meninas Paitação Paitaão? Não É, não arrumou nada, seu parceiro, hein? Só amizade, eu acho E aí, soco na porta Tá no rostinho, no rostinho, no rostinho e vira Não, mas não, mas não no rostinho No bochechinho Não, não Na boca saudável É, dá pra fazer o mermelho deitado ali E eu depois te dar um beijo na morena É... Barone memes, o trabalho é todo seu, irmão Vambora O que é o Passaveiro Vermelha? Não, não É o que, o que, o que, o que, o que, João? O Passaveiro Vermelha Não é minha Não é sua Tá cheio de talentinho, né? Ó, família, ó o Barone do Vale aí, ó Tá achando um monte lá Quem me dera, quem me dera Tá achando um monte E aí, Barone, monstro Barone vai gravar Passa o seu marketing Ó, contrate o Barone Todos os, todos Até o DJ novo, tá? Com a sua Com a sua Com a Jéssica, logo Essa é foda E segue eu no Instagram, que eu quero o Arrasto pra cima É, é nóis Contrate, contrate o monstro Barone, Barone, o Ruben Fraude Vai, vai Aí, ó Vai Se eu contar um negócio aí Vejo Se o seu canal vai dar tanta visualização Cota, cota Se ele contar, ele tá no BO Ele sabe que ele tá Eu só não vou contar pra ele ficar no BO Olha, tá em choque Tá em choque Tá, ficou mais branco ali, velho A Love tá lançando o Essência, tá bom? Isso, faz o marketing aí, aproveita Segue lá, além de seguir o Instagram da Love Funk Que segue Love Funk Tobacco Tá bom? Love Funk Tobacco É o pré-lançamento Semana que vem já tem toda a distribuidora do Brasil Vambora Estouro Essências da Love Funk Tá certo? E aí, Cremãozinho? Cremãozinho, Cremãozinho Cremãozinho Isso É como se eu fico psicológico Aqui, ó Podcast A gente precisa de ajuda O que que tá acontecendo? Tá precisando de mais 500 seguidores pra poder fazer a live ao vivo Então já fala Como é que horas que é a live? Acesse aí Daqui a pouco, às 8 horas Eu solto esse vídeo de diazão, então Certo? Certo, rapaziada A gente quer fazer o seguinte A gente quer soltar hoje No Love Funk TV Esperto E mandar todo mundo ver pro nosso canal E explicar pro pessoal Que a gente não fez no nosso canal Me mandou o link? Mandou É isso, família Finalizando mais um vídeo Esse vídeo vai sair praticamente já já Né? Que hora que é? Sabe a hora que é agora? Vai começar às 8, né? Agora é 19 e 1 19 e 1 Vamos reservar pra esse vídeo subir E pra internet ajudar Se inscreve no canal Deixa o like É nóis Diretamente Barone Love Funk